E, como a gente já viu, a gente vai usar recurso humano, recurso material, recurso natural e recurso tecnológico. Quando a gente usa dinheiro, a gente dá o nome de pagamento ou desembolso. Esses quatro tipos de recurso aqui, eles dão origem a uma coisa muito comum que a gente está cansado de ver na contabilidade, que é o famoso regime de competência. Quando a gente fala no consumo de recurso... ... 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 Desculpa, desculpa.